Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Abertura de Mercado, agora sim, agora eu acho que eu de fato consertei o fone, acho que esse é o volume correto para termos aqui no fone de ouvido, tá no fone aqui, logo, logo vai tocar esse negócio. De qualquer forma, um bom dia para todo mundo, bem-vindos à Abertura de Mercado do Investir com o Sim, são 8h29 da manhã do dia 5 de janeiro de 2023 e eu começo com um disclaimer, o primeiro que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimentos, minha forma de investir, não é de qualquer modo, forma em geral, indicação de compra ou venda de qual que eu falei que essa coisa ia acontecer, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito a gente começa com o fechamento de ontem, o mercado respondeu positivamente com a quantidade de backtracking, de voltadas atrás do governo, está casado com o que a gente falou algumas vezes aqui, que tem a diferença entre vontade de fazer e a viabilidade de fazer, o portfólio respondeu bem, o que não é o foco no curto prazo, mas só para ter uma noção ali de como estamos, foram 3 ou 4 ativos do portfólio que responderam negativamente, o restante todos positivos, alguns mais, outros menos. A Gafisa, que a gente está acompanhando aí a título de curiosidade, com um dia de volatilidade forte, eu vejo como demonstrativo do caráter especulativo da subida recente, a gente teve uma queda de 30% no início do dia e um fechamento positivo em 1,1%, então assim, claramente demonstrando ali que é muito mais uma questão de especulação e fluxo monetário do que propriamente a fundamentação por trás do que está acontecendo, volto a reforçar, não acho que vale a pena, não tenho coragem de tocar ali com uma vara de 10 metros, então não acho que é o caminho. Acontecimentos, passando ao que aconteceu de ontem para hoje, a gente tem o CAD declarando como complexo a parceria entre Ultragás e Supergás Brás, para quem não lembra, a gente teve ali uma parceria para dividir, colaborar dividindo infraestrutura e operando ali de modo a reduzir custo fixo basicamente entre as duas operações, a gente tem que observar, eu não acho que é nada apocalíptico para outra par, tese que segue, mas com possível efeito menos positivo no caso de não liberarem aqui para o GPA essa parceria, que era bem positiva, marginalmente ele contribuía para a evolução da operação da Ultragás, que já vai muito bem. A queda inesperada e forte da inflação na França, reforçando a situação menos negativa na Europa, falando ainda de inflação, a gente tem o PPI, o Producer Price Index, o preço ao produtor, o IPCA como se fosse ao produtor, caindo 0,54% no Brasil, isso contratando arrefecimento da inflação médio e longo prazo, dado que quando eu reduzo o preço na cadeia produtiva, eu acabo repassando aquilo ali eventualmente para o produto final, seja isso por aumento de margem das operações, seja isso por efetiva redução de preço no final, uma vez justamente que afeta a cadeia produtiva. O PPI, mesma medida, da zona do euro caindo 0,9% dentro do esperado pelo mercado, o que só quer dizer que não surpreende, mas o anual desacelerando mais do que o esperado, afastando ainda mais o risco de inflação descontrolada com a operação energética, algo que a gente comenta inúmeras vezes na live da ideia de essa crise que vai acabar com a Europa e tal, não é bem assim que funciona, as coisas têm que ser analisadas com um pouquinho mais de tempo. Passando para os PMIs, para o Purchase Manager Index, a gente tem o PMI de serviço, basicamente indicando a movimentação ali, o aquecimento do setor, a gente tem o PMI de serviço no Brasil caindo, mas ainda em terreno de expansão, então de 51,6 para 51, lembrando tudo que é acima de 50 expansivo, abaixo de 50 contra acionista. PMI da indústria nos Estados Unidos com leve redução, levemente contra acionista, o que é justamente casado com a ideia toda de segurar a inflação lá, de 49 para 48,4, o PMI de serviço da China com avanço de 46,7 para 48, um pouco mais forte aí, o composto de 47 para 48,3, o que ainda indica contração, mas uma melhora muito provavelmente pela redução do Covid-0 que permite a continuidade de produção mais agressiva. A 3R Petroleum alterando a diretoria, só para a informação de quem tiver comprado, teria que ver ali, avaliar o quanto Israel muda na operação, como um todo, de qualquer forma, bom saber. O Putin enviando uma fragata armada com míssel hipersônico no Atlântico, isso daí aumenta um pouco a pressão e é relevante, dado que a localização do Atlântico é justamente entre Estados Unidos e Europa, entre Brasil, entre América do Sul e África, mas assim, América do Sul e África não são provavelmente partes relevantes aqui, é muito mais a parte que fica entre Estados Unidos e União Europeia, então aí justamente a gente tem o ponto ali de pressão, a intenção de pressão a ser feita pelo Putin, não preocupa, mas é algo que a gente acompanha, é mais retórica militar ali, feita através de atitude. Braskem comprando uma empresa de impressão 3D, está focada no portfólio de filamentos, algo aí para observar na evolução da operação, eu sempre achei a impressão 3D bem interessante, não tenho interesse na Braskem, mas algo a observar. A gente tem na Câmara de Representantes, mas Câmara de Deputados Americanos, uma ocasião, um tanto quanto engraçada a eleição, a tentativa da eleição do Kevin McCarthy como Speaker of the House, como presidente da Câmara, está causando ali vergonha aos republicanos pela falta completa de coordenação, está completamente desordenados, a gente tem a primeira vez em 100 anos aproximadamente que a eleição do líder da maioria não sai na primeira, e aí estamos na sexta, onde ele foi recusado, basicamente esse cara está no chão lá, no floor da Câmara, assistindo todo mundo votar uma vez após a outra, quase eleger ele, mas não eleger, é o nível de rejeição, de refuta à pessoa que deve ser uma situação revoltante. Basicamente quem está causando isso é a galera do QAnon, a galera de extrema direita lá, o povo que acha que a eleição foi roubada, que acredita que democrata suga sangue de criança e por aí vai, incluindo Marjorie Taylor Greene e esse povo. Então basicamente ali você tem uma margem muito pequena de maioria dos republicanos, de modo que os 20 ali que formam o Freedom Caucus, aquele grupo mais extremo ali, mais trumpista da brincadeira como um todo, acaba conseguindo bloquear dado que o voto é feito para presidente da Câmara, entre todos os presentes da Câmara, de modo que democrata vai votar com democrata e você tem justamente os republicanos não conseguindo passar a maioria absoluta por causa desses 20. Então assim, o McCarthy não é uma boa opção, é completamente zero de link com qualquer moral ou caráter, ele joga para lá, joga para cá e fica alterando com base na tentativa desesperada de conseguir qualquer tipo de moral, apoio e crescimento político. A galera desse que o Anon acabou votando também, tentando ali colocar como opção o Jim Jordan, que é terrível também, completamente horrendo, mas não vejo tanta diferença assim entre as partes. Não tem a confiança de nenhum dos lados, dado esse flip-flop de ficar trocando de posição e já está justamente como citado na sexta derrota, aparentemente uma conversa de ontem para hoje. Ele aparentemente acordou bem-humorado, porque a princípio cedeu mais espaço ainda para a galera do QAnon, de modo a justamente talvez ser eleito na sétima tentativa, vergonhoso. Enquanto isso, não for feito, não tem qualquer atividade na Câmara, antes de... Se você não elege o Speaker of the House, o Presidente da Câmara, não tem qualquer tipo de atividade. Aparentemente, depois de entregar ainda mais, ele pode estar engatilhado numa sétima tentativa. E aí, basicamente, com o poder de Speaker of the House, de Presidente da Câmara, completamente esvaziado, é basicamente um projeto de vaidade, um vanity project. Ele vai ganhar aquele título só para dizer que ele tem aquele título, não vai ter qualquer efeito, como tinha, por exemplo, a Nancy Pelosi, a democrata até recentemente. O Fed emitindo alerta a bancos contra o envolvimento com cripto, mais uma força na direção contrária à fomentação desse setor. O Joutts, o relatório de empregos americanos, um delta acima do esperado. Geração de emprego demonstrando força do mercado de trabalho americano contínuo. É uma queda versus o que a gente teve anteriormente, mas dentro do esperado um pouco acima. A recessão ainda distante, a pressão inflacionária é um delta maior com esse dado. Nada que seja problemático. Como digo consistentemente, a gente vê justamente a continuidade do alinhamento das coisas, a curva da coisa para poder começar a entender como isso afeta. De acordo com a WHO, a Wealth Health Organization, a OMS aqui para a gente no Brasil, os reports de Covid na China, o que é reportado na China, não mostra novas variantes, porém a contagem de mortos parece completamente fora da casinha, muito menor do que a realidade. Nada além do esperado, mas só para a gente muito mais controlar aqui o surgimento de novas variantes. E aí começa justamente a conversa do backtrack do governo, o andar para trás, o gatinho tentando voltar de ré. A reposição da besteira feita com a ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento, que havia sido citado ontem. O Rui Costa da Casa Civil negando e desalterizando o Lupe publicamente, depois de falar com o Lula sobre a alteração da reforma da Previdência. Ontem de noite ainda, a Simone Tebet veio reforçar isso, que não tem qualquer pensamento de troca em nada da reforma da Previdência. O Jean Prats negando a intervenção política no preço da Petrobras, o que ele tinha falado 24 horas antes. Todo preço vai ter referência internacional sem intervenção pelo que ele diz. Então assim, muito fácil falar grosso, mas na hora de efetivar um apavoro que não tem mais fim. E aí na contramão ainda o Alckmin falando de juros mais baratos no BNDES e falando que ainda não está em pauta, mas em discutir TLP, taxa de longo prazo de juros ali. Eu acho que é um tiro no pé e acho que, olha, se eu tivesse que apostar, eu diria que alguns dias ele vai estar dizendo que não era bem isso, ou alguém dizendo isso por ele, como foi o caso ali do chefe da Casa Civil. E de presente, o Ministro do Trabalho querendo proibir o saque aniversário da FGTS, que vai comprar milhões de amiguinhos e muita popularidade, porque se tem uma coisa que a população gosta é quando você corta o benefício de um dinheiro que eles economizaram. Então assim, ironia detectada aqui, deboche. Mais uma fala genial e descoordenada do governo. O Lula chamou na noite de ontem pra reunião justamente pra tentar calar essa quantidade de jumento falando aleatoriamente. E a gente vai ver justamente qual é a efetividade dessa conversa, que diga de passagem deveria ter incluído a Glaze, que é outra que não consegue controlar a língua. Reforço, vontade versus viabilidade não é algo que propriamente preocupe. A gente viu justamente isso acontecer nesse espaço de 3, 4 dias dessa semana, como comentado aqui. Nos minutes do Fed, no relatório que sai depois do Fed da reunião, é uma amostra de que os mesmos, os membros ali do Fed não esperam corte de juros em 2023, porque dentro do alinhado vem taxas e níveis mais altos por algum tempo ainda. É importante ter informação, mas não leria muito nisso, não ficaria muito perdido nisso aqui. Basicamente a gente controlar aqui como é que está a cabeça deles e vale lembrar que quando eles fazem o comunicado, eles têm que levar em consideração o que eles pensam e o que vai ser recebido pelo mercado. A Multiplan com venda no quarto trimestre de 2022, 12,9% acima do mesmo período do ano passado, batendo recorde quando eu penso no anual de vendas. Geralmente a primeira a divulgar prévia operacional acaba servindo de baliza para o setor, o que mostra justamente uma tendência positiva. Petróleo continua afundando, mais 5% de queda hoje, o que é que acaba ajudando na redução de pressão inflacionária a curto prazo. Eletrobras aprovou recompra de ação? Eu não sou de ficar comentando recompra de ação aqui, não esperem que eu faça muitas vezes, mas ela aprovou recompra de 10% do que tem em circulação. Então é um valor muito relevante, de modo que chama a atenção e a gente acaba colocando aqui. Exportação de milho dobrando em 2022? Cassiano, por que você está falando disso? Porque passando um pouco... Primeiro porque a quantidade aumentou consideravelmente, está passando um pouco da exportação de soja em grão, da metade da exportação de soja em grão, quando eu falo em toneladas, em milhões de toneladas. Positiva a sinalização para a soja 3, a boa safra semente que está entrando nesse mercado de semente de forma mais forte agora com a compra, não me lembro agora, Best Seed, acho, não me lembro agora o nome da operação, mas a compra de uma operação de semente de milho. Então abre um espaço bem positivo, a demanda internacional e a maior exportação é justamente algo que acaba auxiliando nesse estímulo para produção. O estudo sobre spray nasal da Sinovac contra a Covid foi divulgado recentemente, de ontem para hoje, quase 80% de proteção, mas os efeitos colaterais pedem um pouco mais de estudo. Então só para a gente informar, não deve ser algo que a gente tenha tão cedo acontecendo. Por último, aqui nos acontecimentos, a Mills acabou de divulgar a elevação de rating pela Moody's, basicamente dizendo que o crédito dela é mais tranquilo do que antes, o que deve reduzir o custo de captação. Para A+, BR, o que quer dizer que é A+, considerando estar no Brasil. Como é que funciona isso? Rating de crédito é uma coisa que quando você pega uma empresa de um país específico, aquele rating de crédito da empresa nunca pode ser maior do que o rating de crédito do país, porque o país claramente é muito mais seguro do que a empresa que está dentro do país. Por conseguinte, a gente tem ali um englobando o outro. De modo que quando eu falo A+, não é em valor absoluto, eu falo A+, BR, porque é A+, considerando que estamos dentro do Brasil, que não é AAA, não é o maior rating de crédito possível. Só para dar um pouquinho de compreensão e um pouco de contexto. Dos ativos que eu estou observando mais de perto, a Zemp mantendo o preço muito deprimido, está sobrando caixa, liberando caixa, teremos aqui, está a da Mega, com continuidade também do preço pressionado, nada que faça sentido, está batendo aí nas mínimas de um ano. BR Partners, com preço muito convidativo, especialmente considerando que a operação está menos positiva, mas nem chega a estar pressionada. E a Neo Grid, também não demonstrando reação, está abrindo espaço para a composição de posição, dado justamente o movimento feito de forma, até o momento, bem positiva pelo CEO. Lembrando, não trago a pessoa amada, mas estou sempre aqui tirando dúvida de vocês no Instagram, de modo que é só me mandar mensagem lá. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como melhor detalhe. A gente tem amanhã a última abertura de mercado da semana. Hoje a gente, não sei o que a gente vai fazer com relação a possível post ou não sei o que. Divulguem o canal e vamos para cima, que é um bom dia para todo mundo. Beijão, espero não ter ficado longo demais aqui, mas achei bom expandir ele naquela parte do Kevin McCarthy. Valeu galera, beijão!